Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará aí na descrição será o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E, utilizando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Meus amigos, ontem mesmo eu falei a respeito do CEO do JP Morgan, falei a respeito das palhaçadas que vimos no passado que mostraram o quão interesseiros e manipuladores esse povo que está por trás dos bancos aí, a gente entendeu o quão manipuladores eles são. Ainda assim, mesmo batendo no Bitcoin, mesmo falando mal, JP Morgan está lá de olho no Bitcoin. Eles estão lá fazendo a aquisiçãozinha deles, provavelmente igual a Visa fez lá no começo, que é o quê? Uma sub-empresa que tem alguma desculpa que ela precisa comprar Bitcoin para algum tipo de negócio dela. Obviamente. Então, o JP Morgan não só passou a oferecer fundos para os seus clientes ligados diretamente a Bitcoin e criptomoedas, como também passou a emitir relatórios, alertas e até, entre aspas, dicas a respeito do Bitcoin e das criptomoedas. Então, tudo que vem de lá, a gente sempre tem um pé atrás. Não dá para confiar, realmente não dá. Porém, a gente pode avaliar as informações passadas e utilizar como base para a gente tomar certas decisões. Claro, sempre verificando as informações. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que saiu no Cointelegraph, na verdade traduzida, Martin Young, que escreveu. O Banco de Investimentos Multinacional Americano, JP Morgan, revelou que os investidores institucionais estão começando a se afastar dos futuros do Bitcoin em favor dos derivativos do Ether. Em uma nota, os investidores analistas do Banco Wall Street disseram que os futuros de Bitcoin na bolsa mercantil de Chicago foram negociados com desconto em comparação aos preços à vista do Bitcoin em setembro. Como consequência, os produtos baseados em Ethereum cresceram em popularidade à medida que os investidores mudaram para o segundo maior ativo de criptografia do mundo. Os analistas comentaram que houve uma forte divergência na demanda, abre aspas. Este é um revés para o Bitcoin e um reflexo da fraca demanda por investidores institucionais que tendem a usar contratos futuros regulamentados pela CME para agregar exposição ao Bitcoin. Então pessoal, Ethereum é uma moeda que é muito popular justamente entre os investidores institucionais. Só que o que acontece é que muita gente quer colocar o Ethereum, o Adacardano, qualquer outra criptomoeda no lugar do Bitcoin. Falar, ah, o Bitcoin vai ser superado, o Bitcoin já era. Só que o que a gente tem que entender é que todo mundo que está no Ethereum, 99,999%, o cara, mesmo que ele esteja com 90% do seu capital em Ethereum, no mínimo 5% ele vai ter em Bitcoin. O cara que é holder de Cardano, que é o meu caso, Cardano e Solana, o cara tem Cardano, ele tem Solana, mas ele vai ter Bitcoin. Provavelmente eu tenho também, Ethereum, mas enfim. O cara que ele é holder da Abacaxi Coin, Abacaxi Finance, ou Jefferson aí, holder da Real Finance, ou vira-lata Finance, agora nem lembro mais. O cara, ele tem uma determinada moeda e Bitcoin. Então o Bitcoin, ele sempre vai estar em todas. Eu penso que a dominância do Bitcoin vai cair bastante ainda com o passar dos anos, mas vai ser muito natural que todos tenham, pelo menos, uma pequena fração de Bitcoin. Então, para esse momento, a gente começa a entender que sim, o Bitcoin está sendo trocado por outras moedas, por outras opções que se tem no mercado. Eu não estou só falando no mercado futuro, derivativos, enfim, mas eu estou falando na compra física, no hold também. Existem os puristas que de fato afirmam que só o Bitcoin é a moeda que deve ser comprada. De moedas digitais é só o Bitcoin, o resto é lixo. Só que a gente vê, por exemplo, a melhoria que a Ethereum trouxe à vida, que são os contratos inteligentes, que até então antes do Ethereum não existia contrato inteligente, contrato na blockchain. Então, com isso, a gente começa a perceber que, poxa, peraí, mas como que vou comprar só Bitcoin se de fato o Ethereum tem tantas melhorias e as empresas vão utilizar diversas funcionalidades relacionadas ao Ethereum? Daí você observa, ah, mas e a da Cardano com as suas atualizações também? Opa, é verdade, a da Cardano. Ah, mas e a Solana, não sei o que? Daí chega um ponto que você começa a escolher quais moedas, porque você não vai conseguir comprar tudo que você acha bom, que é o meu caso também. Poxa vida, eu estou em hold aí, em pequenas quantidades, se você for ver, em cerca de 40 moedas. Só que, no contexto geral, não tem uma quantidade alta de nenhuma dessas moedas. Mas, algo que eu digo, todo holder dentro do mercado das criptomoedas, ele vai ter alguma criptomoeda e o Bitcoin. O Ethereum vai ganhar bastante espaço, o investidor institucional está muito interessado em Ethereum, mas também está interessado em Ada Cardano e Solana. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais. Obrigado por ter assistido, pessoal.